Sou um marinheiro naufragando nesse marzinho de ilusão Eu e a solidão, eu e a solidão E mesmo o refrão A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer A mudança vem de dentro e no momento eu me concentro em não morrer Aplausos 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 Poucas ideias, poucas ideias. Parulho pra quem gostou da entrada do Gaspar. Parulho pra quem gostou da entrada do Slake. Jurados, três, dois, um. É isso, Gaspar campeão da noite foi melhor. Parulho, 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 parulho. Parulho, 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 parulho.